Olá alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nas nossas vídeo-aulas anteriores, falamos sobre substantivos simples, composto, substantivo primitivo e substantivo derivado. Falamos também da formação de palavras por prefixo e sufixo, não foi isso? Lembram que falamos também das palavras terminadas em iesa com s e iesa com z? Vocês lembram, né? Lembram também que foi dito nas aulas sobre substantivo que substantivo é tudo aquilo que dá nome às coisas, certo? Exemplo, garrafa, caderno, entre outros. Hoje iremos revisar tudo isso, então vem comigo. Vamos revisar? Substantivos simples, exemplos, cadeira, mesa, vento, caixa. Substantivos compostos, exemplo, beija-flor, girassol, couve-flor. Substantivos primitivos, exemplos, pedra, ferro, chave, porta. Substantivos derivados, exemplos, pedreira, ferreiro, chaveiro, porteiro. Formação de palavras por prefixo, exemplos. Desleal, infeliz, injustiça, desconforto. Por sufixo, exemplo, dentista, boiada, cheiroso, livreiro. Palavras terminadas em iesa com s, princesa, duquesa, baronesa, marquesa. Palavras terminadas em iesa com z, beleza, esperteza, fraqueza, frieza. E aí, alunos, tudo bem? Conseguiram relembrar todo o conteúdo abordado na revisão? Acredito que sim, acredito que relembrou quais são os substantivos primitivos, derivados, simples, compostos, formação de palavras por prefixo, sufixo e as palavras terminadas em iesa com s e iesa com z. Não foi isso que foi abordado na videoaula? Então, agora, vamos para a atividade, certo? Vem comigo! Vamos para a atividade. Primeira questão, sublim os prefixo e os sufixos das palavras. Recompor, cheiroso, injustiça, surdez, civilizar, decompor, prefixo, ilegal, subchefe, boiada, dentista, laranjal. Segunda questão, transforme os substantivos primitivos em derivados, conforme o modelo, dente, dentadura, banana, fogo, vrido, carro. Vocês irão fazer as palavras derivadas das demais palavras. Terceira questão, agora, escreva se é composto ou simples de cada palavra. Guarda-sol, pastel, macaco, pombo-correio, pedra, beija-flor, mesa, couve-flor. Quarta questão, complete as palavras abaixo com iesa com s ou iesa com z. Observe e complete. Não esqueça de enviar para sua professora. Fique em casa e bons estudos!